Na hora de receber as orientações sobre educação ambiental, os alunos do Colégio Estadual Novo Horizonte ficam atentos a todos os detalhes. A visita ao Parque Carmo Bernardo Ellis faz parte do Programa Educação pelos Parques, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente. Os animais aqui estão todos taxidermizados, eles estão aqui para uma forma de exposição que a grande maioria deles já estão em extinção. A gente recebe as crianças nos parques de Goiânia, fazendo o trabalho de oficinas, trabalho das trilhas, das caminhadas ecológicas. Um dos objetivos do projeto é levar os alunos para fora da sala de aula e fazer com que eles tenham mais consciência sobre a importância do meio ambiente. Mostrar para as crianças a importância do meio ambiente, a importância da conservação, da preservação do meio ambiente. E a gente aborda vários temas no projeto. Agora nós estamos abordando a questão do cerrado, a importância do cerrado, a pegada hídrica, né? Porque a água é um assunto muito importante, principalmente para as crianças levarem isso aos pais, levarem isso às escolas, às suas famílias. O mais importante desse projeto é que os alunos não ficam só em sala de aula, eles vêm também a campo. Aqui eles aprendem várias coisas, entre elas a importância de cada espécie e também como preservá-las. O projeto acontece desde 2017 e já teve a participação de várias escolas da capital. Para os alunos, essa experiência tão próxima com a natureza é importante na formação de cada um. É uma experiência bastante importante que toda escola deveria ter. Eu considero de grande importância para que todos os alunos venham a conhecer quão grande é a natureza ao nosso redor e quão grande importância também devemos ter por ela, o cuidado. A gente leva um grande conhecimento, né? Porque com essas palestras ajuda a conscientizar muitos alunos daqui para ter novas atitudes diante da natureza, né? E isso tem uma grande importância.